A gente já falou de Ford aqui hoje, mas vamos retomar o tema com uma notícia boa. Depois de muitos jogos de esconde-esconde, parece que o novo Mustang está cada vez mais perto do Brasil. Quando o novo esportivo foi anunciado como um modelo global e com motor 4 cilindros, muita gente escutou, o Mustang finalmente será importado de maneira oficial para cá. Apesar da marca fazer jogo duro, algumas informações vazaram recentemente e dão como certa a chegada do muscle car. Pena que a data prevista aí para que isso aconteça é apenas 2016. Paciência, hein, gente?